Música Se eu estivesse, vamos começar pelo começo? O seu nome completo? Fácil, Silvestre Costa Onde é que o senhor nasceu, seu Silvestre? Sorocaba, São Paulo 19 de fevereiro de 1933 Eu sempre gostei de aviões Na minha cidade, no tempo de balão, soltava os balões Então os aviõezinhos decolavam o aeroclube para derrubar os aviões Eu ficava horas e horas observando os aviões de Brubão Naquela época o pessoal soltava muito balão Só que o balão acabava caindo no mato Pegava fogo, causava incêndio Às vezes em casas também, em residências Então os pilotos decolavam E de ponta de asa eles batiam no balão O balão ele enrugava, pegava fogo e caía Tá, e o senhor soltava balão ou só ficava olhando como que é? Eu também fazia balão E sei fazer até hoje Tá bom Mas não foi por esse motivo que eu fui ocupar a aeronáutica O caso é o seguinte Eu, meu pai operária, minha mãe operária E eles mesmos, minha mãe principalmente Queria que eu estudasse Queria que os três filhos estudassem E eu terminei o ginásio e comecei a fazer o colegial Já ia para o segundo colegial Meu pai me chamou e falou Ó Silvestre, eu sei que você quer ser engenheiro e tal Mas eu não tenho condições de pagar Pagar Em Sorocaba não tem faculdade Você vai ter que fazer ou em São Paulo ou no Paraná Em Curitiba que tinha faculdade E você tem que arrumar Ele foi muito sincero assim Foi meio seco e tal Mas ele estava certo Eu falei, poxa Deus O que eu vou fazer com a minha vida? Aí um amigo meu Que também estava numa situação semelhante à minha Ele apareceu com um recorte de jornal No recorte de jornal Dizia que a escola técnica de aviação Que funcionava no Brás, em São Paulo Na rua Desconde de Parnaíba Não me lembro o número Mas é a rua Desconde de Parnaíba Me mostrou que eles estavam recrutando jovens Para fazer o curso de sargentos E trabalharem como mecânicos E pagavam Durante o curso eles já davam um salário Um salário de soldado Depois ia a cabo Embora fosse aluno Ele fazia determinado curso E ia a cabo Depois completava um curso E ia a sargento Eu não fui sargento por 19 anos Eu fui para Belo Horizonte Fui para o Rio Do Rio Fui para classificar Logo em seguida Classificado para trabalhar em Belo Horizonte E me matriculei Num curso científico À noite E já trabalhando como sargento? Trabalhando como sargento Eu trabalhava por escala O controlador de voo Ele trabalha demais Ele se cansa muito Ele tem que ter a cabeça tranquila Para poder controlar os voos Senão ele vai provocar Colisão de aviões Eu no último ano Estava no terceiro ano Eu fui transferido para Vitória do Espírito Santo Eu terminei Vitória do Espírito Santo E nessa época o senhor tinha algum objetivo? Ou estava simplesmente vivendo a vida militar? Eu queria fazer engenharia Mas ao mesmo tempo eu já estava namorando Fiquei noivo Queria casar Aí Apareceu a oportunidade De eu fazer um curso em Curitiba Um curso de dois anos também Só que aí já era nível universitário E passaria oficial Saia aspirante E foi o que eu fiz Eu estudei Sozinho Porque eu nunca gostei de estudar em grupo Eu acho que eu Eu perdia muito tempo O pessoal conversa muito estudando em grupo Então eu Eu era um louco solitário Estudava sozinho E passei Aliás Eu estou com uma fotografia aqui Da minha turma de Curitiba Ah, turma de Curitiba Olha aqui Bem, me formei Quando eu me formei Apareceu um tenente-coronel do Rio Grande do Sul Tenente-coronel Madureira Ele estava procurando um oficial de tráfego aéreo E um oficial de comunicações E o Capitão Benate Indicou nós dois Indicou a mim E o Guilherme Pese Então nós Fomos trabalhar no Rio Grande do Sul Ele, feliz Porque ele era caúcho Lá estavam os pais dele Mas eu fui para longe da família Mas gostei, Sáfio Gostei Aí eu fui Inicialmente Eu era auxiliar do chefe de núcleo de produção Isso eu já fazia como sargento Trabalhava nisso como sargento Só que em Porto Alegre Eu fui ser chefe desse pessoal Fui dar aula Fui instruir Fui fiscalizar E eu acumulava O serviço de busca e salvamento Ali na costa do Brasil A próxima cidade do Rio Grande Rio Grande, próximo Ali tem muita tempestade Então ali tinha um cemitério de navios E quando havia um naufrágio Nós tínhamos por obrigação Procurada a assistência E eu precisava de comunicação E o equipamento Que pudesse se comunicar com o rádio amador E nós não tínhamos lá Aí eu pedi autorização para vir para o CTA Que eu sabia que aqui tinham Me falaram que tinha um grupo Que trabalhava com comunicações Com antenas Principalmente o meu problema Eram antenas principalmente O PEA Aí eu vim para cá Aí entrei no CTA Tinha uns amigos que já estavam aqui O Boarete já estava aqui O Miguel Naquete Que se formou comigo Já estava aqui Eu não estava interessado Em vir fazer o Rio Mas quando eu conheci o CTA Estive uma noite Eles estavam estudando em grupo E eu vi o que eles estavam fazendo Eu me apaixonei pelo CTA E eu tinha condições Eu só requeria que eu viria Aí eu voltei para o Porto Alegre Daí falei com o Pézio Falei Pézio Eu fui lá Faz um negócio maravilhoso Assim, assim, assim Vamos para lá Vamos falar com a Letícia E tal Letícia era esposa dele A Miriam já ficou toda entusiasmada Para voltar para cá Fizemos requerimento Fomos aprovados Eu vim na frente Consegui casa para nós dois E fiz um curso Para ver se você tinha condições De fazer o ITA Eles não iam deixar você fazer o ITA Se você não tivesse condições De apagar deixando Eu vou interromper o senhor Vai falar O que que encantou o senhor Que o senhor gostou do CTA Que fez o senhor Querer se deslocar para cá Olha, eu nunca tinha visto Uma escola como o CTA Ou como o ITA Eu nunca tinha visto Não existia cola Era disciplina consciente Toda aquela organização Os departamentos O pessoal fazendo pesquisa É um nível de engenharia Que eu gostei Eu fui muito bem recebido Pelo comandante da época Que eu não me lembro o nome dele também Mas ele me recebeu Chamou um oficial E falou Arruma duas Duas residências para ele Ele falou para mim Olha, são residências pequenininhas São pequenas Mas nós estamos construindo outras Quando chegar uma certa época Você vai para lá Seu amigo também vai para lá A casa que eu fui Era uma casa para Era casa para sargento Carro, soldado Mas foi bom Porque eu ia morar onde? Era o H18 H18 Vendo na esquina Ficamos uns Dois anos Talvez Mas já estava construindo 27 Casas boas Sobradinhos Daí eu fui para o 27C Muito boa Muito bom Se bem que a Adriana e a Amaury Já pintaram Tudo Pintaram as paredes Lembra disso? A hora que eu fui sair de lá Foi o sacrifício Para cobrir aquelas coisas Que eles colocaram lá Então Quando vocês chegaram aqui Para morar no H18 O senhor lembra da reação Da dona Mia Do Amaury? O Amaury teve dificuldade A Adriana não Porque a Adriana não tinha Entrado na escola ainda Ela ia no jardim de infância Coisa assim E o Amaury Lá no Rio Grande do Sul Eles começavam ensinando Escrever com letra maiúscula Letra de forma Letra de forma Que eles falaram É Letra de forma Então ele aprendeu a escrever Mas só com letra de forma Chegou aqui Tinha que escrever Letra cursiva Letra cursiva Como é que é o nome? Letra cursiva É Letra de mão Cursiva E Daí eu tive que botar Uma Uma professora particular Que eu acho que foi a esposa Do brigadeiro Reginaldo Que deu aula pra ele Mas aprendeu rápido Muito, muito inteligente Os dois são Super inteligentes E Dona Miriam Estranhou? Não, ela se deu muito bem Ela fazia amizade com facilidade Logo baixo estava cheio de amigos E o pessoal era muito bom Ela trabalhava também, né? Ela dava aula de piano Comprei um piano pra ela Cabia um piano no Rezoito? Mas eu sei disso agora Cabia um piano? Cabia Nunca havia cama Mas cara Nunca havia Você não lembra Tinha cama desmontada Atrás da penteadeira Eu estudava na penteadeira Da Dezoito Sentava na cama E ficava ali fazendo séries Estudando, né? O dia seguinte Mas foi uma luta Uma luta gostosa Tinha um Os amigos, né? A gente fez muitos amigos O senhor passou por um processo, né? De seleção Pra ver se poderia cursar o ETA, certo? Como é que foi esse processo? Um processo Não era um processo Existia uma lei Que dizia Se você tivesse No primeiro terço Da sua turma Você poderia vir para o ETA Requerer pra fazer o curso Mas tinha que se suplementar A um cursinho intensivo De três meses Se você fosse aprovado Naquele cursinho de três meses Que não era fácil Pesado Aí você Começava junto com a garotada E o senhor naturalmente Era mais velho Que a maioria da turma, né? Eu era mais velho E com relação aos civis Mas não com relação aos militares Sim Eu vim fazer o ETA Eu estava com queidade? Eu estava com 32 anos Então, e a convivência? Como é que era Com essa turma mais jovem Do civis? Não havia problema, não Não fazia diferença? É, tem alguns garotos Que não Não tinha muita abertura, né? Mas muitos deles Eles até se procuravam Imagina, pra conversar Pra trocar ideias E até pra comer Um rango de vez em quando Um pouco melhor, né? Ah, por quê? Era diferente? Não, porque Às vezes Você convidava um aluno Pra vir à sua casa Pra comer Várias pessoas faziam isso, né? Começava a namorar A filha de um de outro Daí ia almoçar lá E andar Coisa desse tipo Acabavam casando Às vezes E vocês, os militares Receberam trote também? Passaram por trote? Não Com os militares Não tinha trote? Não, não tinha trote O senhor lembra do trote? Não, a gente nem participou, né? Nunca participei Nem dei Nem recebi trote Mas viu a turma Mandando lá pra você Ah, sim O pessoal sofria, né? E o que o senhor acha Daquele trote? Ó, o tipo de trote Eu achava meio imbecil, sabe? Porque não é o tipo de Brincadeira que se passa Você pode dar até um Quebrar aquele orgulho Fazer com que as pessoas Sejam mais sociais Mas de uma outra maneira, né? Vamos fazer o seguinte Cada um de vocês Vocês vão ter que ir De casa em casa Pedindo um quilo de arroz Um quilo de feijão Pra gente fazer caridade Coisa desse tipo E hoje em dia se faz isso Se faz isso Seu Silberto Esse tempo que o senhor Cursou o ITA O senhor trabalhava também? Ou era só pra estudar? Só pra estudar Mesmo assim O estudo absorvia Todo o seu tempo? Todo o meu tempo Mas tinha os cuidados Com a família Tinha que ter um Quem tinha família Tinha que ter uma esposa Valente Porque praticamente Ela que cuidava dos filhos Fazia as compras A gente praticamente Não dava apoio nenhum O apoio que a gente dava É no fim de semana Sábado e domingo Ir pra piscina Brincar com os filhos Daqui e de lá Durante a semana A gente não tinha tempo Pra ficar com os filhos Eu era o dia todo No ITA Voltava à tarde Com um monte de séries Pra fazer E você aprende Resolvendo aquelas séries De exercícios Eu sempre gostei Eu sempre gostei muito De matemática De cálculo De física Tanto é que Minha vida toda Eu cheguei A tenente coronel Era chefe E eu continuava Fazendo engenharia Fazendo cálculos E depois que eu saí Passei pra reserva Eu continuei fazendo cálculos E a sua paixão A minha paixão Seu Silvestre Qual a sua memória mais cara Que o senhor tem Do tempo que o senhor morou Viveu nesse teatro Que o senhor estudou no ITA Olha A época que Que eu fui gerente Desse labor Desse projeto Laboratório de ensaio Da imposto Foi uma época Áurea pra mim Eu fiz várias viagens Pros Estados Unidos Pra ver os laboratórios Dez lá França Eu conheci os laboratórios Recebemos aí Dois técnicos franceses Que estiveram aqui Que passaram Algumas informações Existe um instrumento Que se chama Stringage É um medidor De De deformação É uma Um metalzinho Você está me vendo aí? Estou filmando sua mão Um metalzinho Que você cola Em outro metal Uma cola especial Aí O que que vai acontecer? Quando essa Essa estrutura Principal Ela se deforma Ela vai deformar Esse metalzinho Só que esse metalzinho Que está ali Ele é calibrado Numa Ponte De Eletricidade Eletrônica Se chama Ponte De Whitstone Quando ela Se deforma Ela dá Uma diferença Na voltagem Que passa ali Essa diferença Ela é convertida Através de cálculos Em deformação Então você Mede a deformação Quanto que Deformou Através Da Da variação Da voltagem E nós Não sabíamos Fazer isso Quando esses Franceses Vieram pra cá A gente Suou Eu botei Os melhores Que eu tinha Pra ficar junto Com eles Conclusão Aprendemos A fazer Hoje em dia Nós sabemos Fazer A Embraer Faz também Nós evoluímos Muito Tanto A indústria Evoluiu Como A certificação Também Evoluiu Naquela época O senhor sonhava A indústria Aeronáutica Brasileira Diferente Do que Ela está Sendo Hoje Olha Eu acho Que eu não Tinha capacidade Naquela época Para Viver Assim O futuro Eu acho Que eu nem Osir e Silva Na época Tinha condições Nós pretendíamos Talvez Ter uma Indústria Aeronáutica Para Suprir o Brasil De adões Não pode Ficar comprando Sempre E as coisas Foram evoluindo De uma maneira Por exemplo Ela foi privatizada Quem que esperava Isso E entrar A capital Estrangeira Também Na Embaiera Jamais Eu teria Pensado Nisso Foi Engraxate E engraxo Meu sapato Até hoje Então E Naquele tempo O que O menino Silvestre Sonhava Com o que Ele sonhava Olha Olha o que Eu sonhava Eu me lembro Quando era Menino Eu tinha Sonhos Coloridos Vocês já tiveram Sonhos Coloridos? Opa Eu Já Mas O meu sonho Ele Eu tinha muito medo No sonho A pergunta que eu fazia A mim mesmo Será que eu vou conseguir Quando eu crescer Aqui Eu tenho que Assumir Responsabilidades Eu vou conseguir Um lugar ao sol Ou seja Eu vou conseguir Uma posição Porque não é fácil Isso nasce Dedicar Trabalhar É isso que eu pensava Mas isso foi Desmorecendo A medida que as vitórias Foram surgindo Isso foi Desaparecendo A primeira vitória Passar no ginásio Passar no Já foi uma vitória Terminal Passar no No vestibular Lá da escola De sargentos Foi outra vitória Terminar a escola De sargentos Foi uma enorme Uma vitória Ganhar meu dinheirinho Poder ajudar Minha mãe Que eu sempre ajudei Minha primeiro salário Foi lá Mandei o dinheiro Para ela E nunca mais Parei de mandar Sempre mandando Dinheiro Para ela Aí foi Uma atrás da outra Uma atrás da outra Eu tive uma sorte Na minha vida Que as minhas tias Irmãs do meu pai Eram professoras E eu era O sobrinho Que morava em frente E elas eram solteiras Eu quando cheguei No duplo escolar Eu já sabia ler Já sabia matemática A aritmética Já sabia Aprendi com elas Porque a criança aprende Se você ensinar Aprenda E a primeira vez Que morava em frente E a primeira vez Eu era O sobrinho Que morava em frente E a primeira vez Que morava em frente Legenda Adriana Zanotto